Olá, como vai você? Aqui é a Cíntia Seabra do Segredo do Emagrecimento e eu quero te perguntar algo. Você pede ajuda? Você pede ajuda para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para as suas amigas? Ajuda para emagrecer? Eu preciso dizer o seguinte, a coragem ela diminui quando a gente sofre sozinho. Se você está sofrendo sozinha, se você está sofrendo sozinho para emagrecer, para lutar contra o ponteiro da balança, se você padece sozinha, sozinho na sua jornada do emagrecimento, talvez seja interessante você desenvolver a habilidade de receber ajuda. Sofrer sozinho é muito difícil, a nossa coragem ela fica reduzida, ela mina se você está sozinho, se você está sozinho. Quando nós estamos com outras pessoas, contando com apoio daquelas pessoas que estão ali te impulsionando, dando aquela força, te estimulando, te estimulando, você tem muito mais ânimo, você tem muito mais coragem e a chance de você alcançar é muito maior. Grandes desafios precisam, sim, do apoio de algumas pessoas e talvez possa ser uma crença limitante, uma ideia não muito positiva da tua parte, achar que as pessoas não estão dispostas e ali interessadas em te auxiliar. Eu tive uma grande dificuldade ao longo da minha vida que foi a seguinte, né? Eu queria fazer psicologia, mas eu não tinha condições financeiras para fazer uma universidade privada. E como eu havia estudado em colégio público a vida inteira, com o ensino do colégio público, eu não conseguiria entrar numa universidade pública, passar no vestibular em todo o processo. Eu recebi muita ajuda, foi um grande desafio para mim, entrar numa universidade pública. Vide a qualidade do ensino que eu tinha no colégio público. Mas assim, com o meu real comprometimento e com o apoio, com a ajuda das pessoas que estavam ali do meu lado, isso se tornou um objetivo alcançado. E estou aqui te auxiliando hoje, através do conteúdo, do segredo do emagrecimento, te auxiliando a emagrecer de forma definitiva. Agora, emagrecer é um grande desafio. E a coragem tua para emagrecer, ela pode ficar muito reduzida se você ficar sofrendo sozinha, sofrendo sozinho. Então, que após esse vídeo, você possa pensar no nome de três pessoas. Vamos lá, três pessoas. Pode ser um familiar, pode ser alguém que está dentro da tua casa, o seu marido, a tua mãe, uma irmã, o teu filho, a tua filha. Pode ser aquela colega que passa o dia inteiro contigo no trabalho. Você passa uma semana inteira com ela, né? De segunda a sexta-feira você está lá, das oito às dezoito. E essa amiga, essa colega pode te auxiliar. Pense então no nome de três pessoas e peça auxílio a elas. Compartilha o seu objetivo, esse sonho, essa meta que você quer alcançar, emagrecer, ter o corpo que quer, entrar nas roupas que deseja, resgatar a sua autoestima. Compartilha com essas três pessoas esse desejo e peça ajuda. Que tipo de ajuda essas pessoas podem te dar? Ok? Vamos nessa, não é? Vamos aceitar receber o apoio que as pessoas podem nos dar. grandes desafios são muito difíceis alcançarem, a gente alcançar sozinhos, tá bom? Fica aqui essa dica pra você. Pense aí no nome das três pessoas e vamos pro nosso objetivo. Vamos pro nosso objetivo de deixar esse mundo mais leve. E que você possa, sim, claro, merecidamente ter uma vida leve. E manter o seu peso pra sempre, de forma ideal. Um grande beijo e a gente se vê!